Extraterrestres Os sintomas repetem-se em milhares de pessoas por todo o planeta. Dores de cabeça, ansiedade, angústia. Uma estranha sensação, como se algo ou alguém nos observasse. Como se algo ou alguém estivesse a monitorizar as nossas vidas. Somos capazes de reter na memória apenas 30% do que fazemos durante um dia. Mas, e se prescurtássemos as nossas recordações e encontrássemos momentos que não deveriam estar lá? Rapto Os relatos sobre pessoas supostamente raptadas por seres extraterrestres repetem-se há décadas. Um deles é o de Carla Batista, uma portuguesa que afirma ter sido raptada quando era muito nova. Via luzes, tinha zumbidos nos ouvidos, ouvia às vezes uns sons mais agudos. Via muitas vezes no quarto à noite o surgimento de luzes, o colchão, tipo incandescente. Situações de facto estranhas. Era uma menina retraída e tinha cada vez menos amigos. Com o passar dos anos, esta situação começou a afetar seriamente a sua vida social, tendo recorrido a várias terapias em busca de ajuda. Carla foi enviada pelo grupo de estudos de ovnivologia para fazer uma sessão, porque ela queixava-se de ter sido levada por extraterrestres durante a noite, tinha marcas no corpo, havia uma luz azul que surgia no quarto e das quais depois não se lembrava, e ela tinha, portanto, muitos momentos de amnésia, de períodos sem lembrança do que se passou durante a noite. E ela veio, portanto, para esclarecer essas situações. E eu recebia como médico, como um terapeuta, para ajudar a integrar esses momentos. Momento como o que ocorreu a 4 de setembro de 1989, quando Carla e vários amigos saíram de Lisboa para passarem uns dias de férias. Saem do local, dois carros, ela com duas pessoas dentro do carro dela, outras três pessoas num outro carro à frente. Passam a ponte em 25 de abril e mal passam a ponte há um reclamo luminoso que, quando eles passam, apaga. Uns minutos mais à frente, um dos colegas diz que há umas estrelas que parecem que estão a seguir o carro. Marcel Dua também começa a sentir que está a perder controle. Está a perder controle da viatura, que parece que o carro não quer andar, parece que o carro está a levantar, ela própria está a conseguir não respirar, quer que o carro da frente pare, quer parar, quer sair dali, não consegue. E, de repente, diz que, enfim, vê tudo no voado, vê tudo, deixa de ver, tenta gritar, parem, parem, parem. Quando conseguem parar os veículos, Carla encontra-se em sério o estado de choque, não se recorda de nada. Uma coisa curiosa, tinham feito uma viagem de alguns minutos ainda e o motor estava frio, as rodas estavam frias e o interior do carro estaria mais ou menos gelado. E depois ela aponta também que havia umas marcas tipo queimaduras no tejadilho do carro. Depois o carro também nunca mais voltou a funcionar. Ela na manhã seguinte detecta umas manchas, uma mancha por baixo do caixo e uma outra mancha na zona do umbigo, como com umas incisões. O conceito de abdução é um termino jurídico, significa rapto, sequestro. O que passa é que, possivelmente, a gran maioria das pessoas, do público, o asocia directamente ao fenómeno ufológico e a uma das vertentes, eu acho, mais interessantes e, ao mesmo tempo, mais polêmicas que há, e é o sequestro de um terrestre por parte de uma inteligência extraterrestre, em que depois temos diferentes variantes, porque já não só se queda no sequestro, segundo dizem os testigos, mas que, inclusive, em ocasiões, se chegam a realizar algum tipo de provas dentro dessa suposta nave extraterrestre, e, inclusive, em ocasiões, se realizam as implantes, é a dizer, o abanico é muito amplo. Uma abdução é um sequestro intencionado e não permitido. Vai contra nossos princípios, e foi de uma forma inconsciente, sem a nossa autorização, são feitas técnicas invasivas, é extremamente traumático, as pessoas não conseguem conviver com aquilo, apesar de, muitas vezes, não se lembrarem daquilo que se passou, começam a desenvolver uma sintomatologia traumática, eu preciso de ajuda para conseguir resolver a situação. As experiências de abdução são traumáticas, de fato, não há nenhum caso de abdução que voluntariamente tenha dicho, me apunto a ser abducido. Em 2007, Carla regressa às sessões de psicoterapia, para tentar saber quem ou o que estava a provocar aquelas perdas de memória. Seguimos os clássicos que, através de um estado de relaxamento, de hipnose clínica, em que ela é levada a recuar no tempo, até aquelas noites em que ela se queixava que algo se teria passado, de que não se recordava. Depois descobriu que era levada, durante a noite, através da janela, num raio de luz, para uma nave onde ela era explorada. Do ponto de vista médico, faziam-lhe exames, e ela sentia como se aquilo fosse uma invasão, naturalmente, que é uma invasão do seu corpo. Bom, mas ela, nessa regressão, relembra todos os processos, vê-se num sítio toda branca, iluminada, seres à volta dela, interessadas no pescoço, interessadas na barriga, ela sente-se mal, quer limitar, eles dão-lhe um líquido para ela beber, muito amargo. O que é que eles querem? Diga-lhes que não é justo o que estão a fazer sem a sua autorização, porque é um ser sensível, porque é um ser inteligente, que tem o direito a usar a sua vontade. E então havia diálogo com esses seres, através do paciente. Alguns desses seres diziam que isto é apenas um plano, é uma experiência que tem que ser feita. Esse ser diz, sim, nós conhecemos essa lei, então iremos ter isso em conta. O que se passou, tanto quanto me recordo, é que realmente diminuíram, francamente, essas cenas que a Carla contava de ter sido abduzida a partir daí. Tudo parecia-lhe bem, quando Carla descobre que, de forma aparentemente inexplicável, está grávida. Ela assusta-se com os sintomas que está a ter, faz, inclusive, fala com uma amiga, faz uns testes de gravidez numa farmácia, que dá positivo, ela está muito assustada, não quer contar a ninguém, e depois, uns meses mais tarde, tem uma grande hemorragia e tudo passou. Mas ela diz que, nessa sua abdução, uma vez teria visto uma grande câmara onde estariam outros bebés-perovetas, em tubos gigantes, e que um deles seria o filho dela. Admitamos que uma raza, ou várias razas de seres alienígenas, virem até a Terra e secuestran, geralmente, mulheres jovens. Para quê? Basicamente, uns poderiam pensar que virem a ver em que estado se encontra seu experimento. Eles criaram a vida na Terra e virem a ver como foi desenvolvendo esse novo ser que eles criaram. Estes testes genéticos que eram feitos nas pessoas seriam para a recolha de la cidade óvulos de sêmen para a constituição de uma raça híbrida. Da mesma forma como o Homo sapiens sapiens conseguiu sobrepor-se ao aumento neandertal, aqui haveria uma raça híbrida que futuramente deveria tomar conta do planeta e sobrepor-se ao Homo sapiens sapiens. O fenómeno abducción acompanha ao ser humano desde que tem consciência de ser homem. E isto é sorprendente porque revela que estamos sendo tutelados por uma espécie de inteligencia. Não sabemos se extraterrestre ou extradimensional, mas, em qualquer caso, ajena a nossa própria consciência e que nos ajuda a modelar nossas creencias desde a noite dos tempos. De hecho, isso vendría a explicar o porquê daquela peça que falta no que é a evolução do homem que é ser o eslabón perdido. É a dizer, há um momento em que há um salto quantitativo e qualitativo tão enorme que há quem pensa que algo teve que acontecer. E dentro de esse algo teve que acontecer cabem muitas possibilidades. Uma das delas é que genéticamente fôssemos manipulados por umas inteligencias que estão fora deste planeta. A segunda hipótese igualmente inquietante é a possibilidade de que necessiten de nós e venham a recoger especímenes da Terra para criar uma raça híbrida que seja necessária em ambos planetas em seu origem e no planeta Terra. Muitas das mulheres referem depois de ter situado os ovos onde são mais tarde são onde são apresentados estes bebês como sendo filhos delas. Muitas delas referem compartimentos grandes onde estavam depositados estes bebês todos e elas eram acompanhadas e eles no estado deste é que e estes terrestres queriam que ela lhes ensinasse como transmitir o amor como criar esta ligação emocional porque estes novos seres supostamente seriam teriam ausência de emoção. Na década de 1970 o prestigiado investigador Joseph Allen Hynek criou a terminologia que é hoje utilizada pela maioria dos investigadores do fenómeno dos óvnios. nela estabelecem-se quatro tipos de contacto. Os encontros do primeiro tipo estariam aludindo a luzes lejanas no firmamento. Os encontros do segundo tipo são quando esse objeto se presenta como algo coerente como uma nave. Os do terceiro tipo são aqueles em que o óvni já está aterrizado e incluso mostra uma certa interação com o terreno. Se podem ver humanoides a seu alrededor cojendo muestras tomando algum tipo de medida no entorno e finalmente estão os encontros do quarto tipo que nos entram na dimensão mais psíquica do fenómeno óvni é o fenómeno abducção. Em 1961 Bartner e Betty e um casal de Nova Hampshire observam uma luz a meio da noite. Viajam de carro regressando as suas férias no Canadá. Bartner e pega uns prismáticos da guantera mira essa luz comenta com Betty se trata de um óvni se é qualquer outra coisa segue a ruta e umas curvas mais adelante esse objeto se tornou uma luz que está posada no meio da carreira com um ser de pele azulada que os está invitando a passar. Bartner queda aterrorizado de hecho as ponteiras de sus pies estavam desgastados porque literalmente foi arrastrado hasta el interior de la nave. Nenhum dos dois parece recordar-se do ocorrido naquela noite e naquela estrada. Anos mais tarde em 1966 o casal recorre a terapia. Desde aquele estranho incidente ambos se feriam de pesadelos muito parecidos. Foram atendidos pelo doutor Benjamin Simon que os submeteu a vários processos de hipnose. Faz sessões de hipnose sessões separadas cada um com a sua sessão e ambos relatam o mesmo. Apesar dos constantes protestos do casal foram separados dentro da nave. A T relatou como lhe colocaram uma potente luz sobre a cara e a deitaram sobre o que parecia ser uma mesa de operações. Cortaram-lhe uma mecha de cabelo e examinaram-lhe os olhos as orelhas os dentes e as mãos. Os seres usaram algo parecido a um escalpelo para raspar e obter amostras da sua pele. Em inglês rudimentar os supostos extraterrestres disseram-lhe que estavam a realizar testes ao seu sistema nervoso e com uma agulha de 10 cm introduzida através do seu umbigo um teste de gravidez. de gravidez sem nenhum tipo de sedação se introduz uma espécie de aguja através do conduto umbilical ela segue perguntando e dizem que é uma espécie de test de embarazo uma das coisas mais chamativas do episódio de Los Gil é a descrição de uma técnica de prospeção intrauterina denominada laparoscopia que não seria descobrida até 20 anos mais tarde ainda aceitando que poderiam haver na literatura médica escritos isto não apareceria até uma década mais tarde portanto é uma prova objetiva de que há certos conhecimentos que os abdicidos describem que são ignorados a abdicção de Barney e Betty Hill teve um impacto importante na ufologia porque foi a primeira vez que se reconheceu a possibilidade de que estes seres interactuavam com nós que de alguma forma íntima nos estavam vigilando seguindo e possivelmente nos estavam manipulando a um nível biológico ou incluso genético foi a primeira vez que a maioria das pessoas que seguiam estes temas se sentiam vulneráveis possivelmente porque parecia que os ovnis haviam entrado em suas vidas personales o estudo das abdicções é tremendamente monótono todos os episódios têm um modus operandi que é praticamente idêntico o protagonista suele estar conduzindo generalmente de noite de repente unha luz lejana se face presente e ele a observa e a continuación esa luz já está posada no suelo uns seres le invitan en uns casos en outros son forzados ao interior de lo que já é claramente unha nave e allí son sometidos a todo tipo de experimentos de reconocimentos médicos de chequeo no en general pero con un punto comum e é que todos eles ten un interés fundamental en a genética en a reproducción e o que suelen dicirnos os protagonistas destes incidentes é que despois de sua experiência a sensación é a de estar controlados a de estar sirvindo información via monitoragem de suas actividades ao longo do tempo e isto explica o porquê en muitos casos de abducción parece haver unha especie de recurrencia no individuo generalmente hai un primer caso que suele ocorrer na niñez ao redor dos 8 e 12 anos e posteriormente suelen irse produciendo outras visitas parecidas ao longo do seu vida isto significa que existe un estudio previo de todos os seres humanos por parte destas entidades e que eligen a unha de eles porque les interesa algo que tenen eles é a dizer con un mostre de 7000 millóns de persoas cada unha con o nosso ADN e cada unha con a nossa personalidade que se interesa algo que tenen e ese algo o están controlando e monitorizando durante o resto de sua vida posteriormente hai outro elemento comum nas abduccións e é que o testigo non recuerda esta hasta tempo depois incluso tenen que entrar en escena hipnoterapeutas que son os que traen ao presente ese recuerdo do passado e a partir de aí a vida do testigo cambia o tempo é muito importante nos casos de abducción porque parece que os seres que tripulan as naves parecen jogar con ele se produce o que chamamos un tempo perdido é a dizer o personagem depois de haber experimentado todo o processo de abducción non recuerda nada é a partir de entonces á veces motivados por sonhos por problemas en suas relaciones personales que acudem terapenta e é no transcurso do contacto con este terapenta que se pode descobrir o que ocorreu en ese tempo perdido estaremos realmente perante um plano genético idealizado por seres provenientes de outro planeta quase 2% da população de algumas cidades alega ter sintomas de ter sido raptada pelo menos uma vez entre essas centenas de milhares de pessoas só algumas afirmam que subir algum tipo de prova física da manipulação a que foram submetidos o tema de los impantes quizás sea el más interesante a nivel de abducciones por la prueba física que eso conlleva durante muchos años se ha expuesto que algunos abducidos dicen que han tenido diferentes marcas tras esas abducciones esas marcas que en algunos casos puede quedarse toda la vida ou en algunos otros casos dicen que desaparecen la primavera de 2011 surge el caso de Ron Noel un hombre que afirma ter sido raptado en varias ocasiones desde los 9 años con una vida un excéntrico especialista en extracción de implantes los primeros testes realizados descubrieron tratarse de algo diferente de todo que se conhecía até entonces un detalle muy interesante es que se emitían ondas de radio pudieron comprobar como a través de un medidor de radio pues aquel aparato estaba emitiendo una onda de radio quizás otra de las cosas más interesantes era que existe una capa de protección proteica alrededor de ese implante lo que se veía en ese microscópio electrónico es posiblemente el aparato más sofisticado que ha visto el hombre en toda su historia estamos hablando de un mecanismo prácticamente biológico tiene carácter metálico pero cuando lo empiezas a ver tiene características prácticamente de células también muy interesante el hecho de la composición química que tenía metales que están relacionados con la composición química de diferentes meteoritos encontrados en diferentes partes del mundo ese tipo de implantes llegan a disolverse como si al contacto con el aire sufriesen un proceso de oxidación que fuese absolutamente colosal y esos implantes pues prácticamente desaparecen a los pocos minutos cuando estamos hablando del fenómeno de las abducciones estamos hablando prácticamente del fenómeno de la monitorización que significa eso pues al igual que nosotros cuando cogemos a una tortuga le ponemos un chip de localización este tipo de abducciones es posible que estén relacionados con el control total del individuo tanto en su localización como en sus funciones vitales a través de estos implantes básicamente como nos fazemos os animais salvajes también expomos chips también tentamos verificar como es que están en su hábitat si están bien tentamos controlar eso todo nos hacemos los mismos a los animales porque no pensar que otros no podan hacer lo mismo que a nosotros todos ellos son fértiles todos ellos son jóvenes todos ellos tienen un coeficiente intelectual por encima de la media por lo tanto parecen estar escogiendo especímenes de la raza humana muy muy especiales y creo que el futuro para los investigadores es poder trazar un perfil psicológico de todas las personas abducidas en el mundo y que se demuestre que hayan sido abducidas y quizá también un perfil genético de salud para ver si existe algún tipo de conexión entre ellos que sea la clave para saber qué es lo que están buscando estas entidades un aspecto bastante negativo dentro de las abducciones que es las mutilaciones comenzaron a surgir casos en los años 70 y 80 de mutilaciones mutilaciones principalmente ligado las vacas aparecian con cortes cirúrgicos ausencia de sangre en el cuerpo y ausencia de sangre en el espacio alrededor del animal cortes cirúrgicos remoción normalmente de órgãos órgãos adjacentes terán dejado unos retirados otros de forma cirúrgica retirados los ojos retiradas partes de maxilar retiradas las orelhas todo de forma cirúrgica los cortes que aparecian en la piel de los animales daban indica que hubiera sido un material abrasivo tipo laser no identificado y que todo el procedimiento hubiera sido hecho en un corto espacio de tiempo pero para além de los animales y esto es un fenómeno que ocurre también hay casos de relatos de mutilación en humanos y ese es un aspecto que los investigadores cuando empezaron a pegar nestes relatos acharon que era de tal manera brutal que ellos propios no los quisieron trazer a público porque podría causar pánico y incluso algunas autoridades con quien los investigadores hablaran no quisieron mexer mucho en el assunto porque no conseguían explicar primero y porque no querían alertar demasiado população y por tanto da idea que podrá haber ahí alguna espécie con menos boas intenções digamos así tenemos muchos casos españoles interesantes recuerdo por ejemplo el caso de Miguel Herrero Sierra que en 1978 se dirigía hacia Guadalajara por la nacional 308 o seu vehículo começa a comportarse de forma estranha e falham os sistemas eletrónicos e o rádio encosta e decide sair a procurar de ajuda a medio camino se encuentra un individuo que podría pasar por un ser humano normal y corriente porque el único rasgo distintivo que le hacía especial es que iba con un mono ajustado con un círculo rojo ele pensou que era un mecánico el caso es que este hombre le convence para que le siga le lleva un claro en el bosque en donde encuentra una nave posada dice que tiene forma de sombrero que está unos 10 metros por encima del terreno y que deja caer un rayo de luz hacia la superficie del terreno Miguel es imerso un fecho de luz que o transporta até al interior de lo que parece ser una nave espacial dice que la estancia es extraordinariamente grande que las paredes parecen como como desdibujarse como si se desmaterializaran en un momento determinado pero en otras vuelven a materializarse que hay como paneles con datos o relato volta a coincidir con casi todos los casos de rapto cuando Miguel es submetido a varios testos clínicos mas al levantarse encontra algo dificilmente explicado le colocan en la camilla y después de experimentar con él y de reconocerlo se reincorpora y hay algo que le perturba de una forma extraordinaria y es que un ser que estaba de espaldas a él se da la vuelta y se encuentra a sí mismo como si fuera un doble especular la única característica que le distinguía es que una cicatriz que tiene en la cara estaba justamente al otro lado como si fuera una imagen reflejada en un espejo e cuando intenta tocarle el ser le dice no no lo hagas porque si le tocas podrías destruirte y destruirle a él me cuentan la teoría de la antimateria es decir la carga eléctrica era inversa a la suya de modo que nos encontramos frente a un concepto que no sería teorizado hasta muchos años mas tarde para tratar de verificar lo que ha sucedido en el tiempo perdido los investigadores acuden fundamentalmente a tres procedimientos uno es el polígrafo o la máquina de la verdad que solamente se puede emplear en aquellos casos en los que el testigo recuerda previamente su experiencia para tratar de verificar si lo que ha dicho es verdad o no y muchos de los abducidos que han sido interrogados por este método pues no se ha encontrado que estén mintiendo el segundo método es el llamado pentotansódico o suero de la verdad lo que trata es de inducir a través de una droga de una sustancia psicotrópica un estado de relajación en el que parece imposible mentir es un método muy cuestionado por lo que el método más popular y utilizado para rescatar los recuerdos de los abducidos es el de la regresión hipnótica estamos perante milhares de casos reais o trata se de algún tipo de alucinação coletiva como poderemos saber se una testemunia fue realmente raptada por seres de otros mundos o si está simplemente a mentir es muy difícil porque primero el tem receio de ser considerado loco en segundo el tem que tener la certeza que aquella persona que lo va a recibir no va a rir se no va a digamos gozar con él tem que ter a certeza que va a receber aquilo que ele diz e não faz comentarios aceita e só depois é que se entrega ao próprio processo e sobretudo porque vem com momentos dos quais não se recorda mas que aparece com marcas no corpo que sente que algo se passou e que tem flash dos quais não consegue integrar na sua vida portanto vem muito confuso um pouco receoso até aquilo que vai descobrir se elas têm então contato com outros seres por exemplo depois é difícil conversar com outras pessoas a respeito é difícil contar para os amigos e procurar profissionais que estejam abertos a ouvir esse tipo de problema são pessoas enormais e muitas vezes ficam surpreendidas, portanto não são pessoas que se interessem previamente pelo tema e estejam à caça do fenómeno, a olhar para o céu sempre, não, surge, quer dizer, surge no dia a dia das pessoas mais naturais, das situações mais vulgares. E ao fazer a regressão e pedir que volte para a primeira vez em que isso aconteceu, ela se vê então tendo uma experiência de abdução e aí de repente se vê levado e passa por coisas que não entende. Mas tem um pequeno problema, e é que a diagnosis também se pode mentir. Todos os investigadores e todas as teorias que surgem sobre o fenómeno da abdução têm o mesmo ponto de partida, espaços temporais em branco. Minutos, dias, semanas, meses ou anos que as vítimas asseguram ser incapazes de recordar. Nós temos então estratégias de aceder em horas profundas do nosso inconsciente. Só que nós tentamos não influenciar de modo nenhum o que se passou. Dizemos, por exemplo, vá para a noite do dia 23 ou 24 de junho e tente perceber o que se passou, perceber, descreva o que se está a passar, olhe para a sua direita, olhe para a sua esquerda. Quando foi que sentiu isso? Foi quando estava na mesa de operações, por exemplo, a ser submetido a uma anestesia, aquele ambiente todo inóspito. E muitas vezes também nós identificamos experiências que acontecem com outros seres, de contatos com outros seres, que não fazem parte do mundo manifesto, tal qual como nós o conhecemos na nossa consciência usual. Isso sim, posso testemunhar que é de uma intensidade e de uma catarse, de uma dor quando há casos para isso, de um mal rio quando há casos para isso, de medo, terror, é vivido com muita intensidade. Que é o coração que bate mais depressa, a transpiração nas mãos, né? Quando o testigo, a pessoa, neste caso, que foi vítima de uma suposta abducção, começa a falar, eu parto da ideia de que o primeiro surpreendido é precisamente o psiquiatra ou o hipnoterapeuta que está levando a cabo esta experiência. Porque o que eles estão contando, aparentemente, não se corresponde com uma pessoa que não esteja, que tenha algum problema mental, nem que esteja mentindo, nem que esteja fabulando. Aparentemente, há algo real. E isto suele sair através dos processos de hipnoterapia. ser estudado, tentar perceber o que há por trás. O estranho que possa parecer, podemos estar perante um fenómeno que acompanha a raça humana desde os seus primórdios, e não de um mero produto do século XX. Mas é especialmente no período da Edad Média que vamos encontrar uma série de relatos que parecem encaixar 100% com as modernas abduções. Me estou refirindo aos ímpugos e súbicos. As actas invisitoriales estão llenas de descripções de seres que se asemecam aos modernos extraterrestres, ou seja, a similitude é tão extraordinária que parece que está mostrando o mesmo fenómeno. Não diz o no porque os óculos não existiam. O interessante para mim é que nunca hemos deixado de falar de abduções. É a dizer, que levamos 500 anos e, possivelmente, mais tempo, ou milha de anos, quem sabe, falando do rapto de humanos por parte de seres estranhos. Em 1486, se publicou um livro que se chamava O Maleus Maleficarum, que describe os fenómenos relacionados com a brujeria e com a demonologia. Serviu como uma espécie de guia para cazar brujas e para discutir temas importantes como se os demonios nos raptam, se nos utilizam para engendrar seus próprios filhos. Coisas assim que, hoje em dia, surgem nas abduções modernas. Se analizas o que dizem sobre os demonios, veis muitas similitudes entre os extraterrestres e os demonios. Os cantadores de brujas diziam que não só as brujas foram raptadas por os demonios, mas qualquer pessoa. Também se especulava se essas abduções eram fenómenos mentais, a dizer, se o demonio era capaz de raptar uma pessoa mentalmente ou se o fazia físicamente. Llegaram quatro conclusões. Primeiro, que às vezes as abduções de pessoas no século XV eram fenómenos físicos e às vezes fenómenos puramente mentais. Também concluíram que não havia nenhuma forma de predicar exatamente quem seria raptado por os demonios. Também que essas abduções podiam acontecer de forma visível ou invisível. E também chegaram à conclusão de que muitas pessoas são secuestradas contra a sua vontade. Outras características dos demonios, segundo apontaram os autores do Malificaron, eram que quando comunicavam, não se les veia mover as bocas, é a dizer, que pareciam comunicar de uma forma misteriosa. Creiam que o sonido les saía desde dentro sem ter que passar por a boca. Isso se pode comparar com os seres extraterrestres que se supõe que comunican de forma telepática. Não existia a palavra telepatia no século XV. Em as abduções atuales, se fala de como os extraterrestres podem criar uma espécie de visão ou panorama para que os testigos se confundam, não sabiam exatamente o que está acontecendo. Os demonios faziam exatamente o mesmo e criavam visões na mente dos testigos para convencerles de que realmente não estavam em uma reunião de diablos, mas que se encontravam em casa ou em um lugar bastante idílico. Os seres sobrenaturales no folclore e também na demonologia têm uma certa obsessão por as atividades sexuales dos humanos e também com a possibilidade de criar uma espécie de híbrido entre eles e os humanos. Os diablos pareciam sacar semen a os humanos e transportá-los de alguma maneira e criar outros seres utilizando este produto. E às vezes, incluso, embarazos que terminavam de uma forma bastante misteriosa e desapareciam de repente. Evidentemente, com o passo dos séculos, a vida é outra, o entorno é outro, a tecnologia é outra, e o que antes identificávamos como dioses ou demonios, agora identificamos como extraterrestres. Ante o reto que suponen os viajes interestelares, alguns investigadores têm sugerido se eles, esses seres que chamamos extraterrestres, não estariam, em realidade, já em nosso mundo, desde a mais remota antiguidade, que se hubieran quedado. Dentro dessa teoria, prospera uma que tem a ver com o mundo intraterrestre. Em 1985, Xavier Claret, fotógrafo profissional, sobe ao Monte del Montseny, na Cataluña, para cobrir uma reportagem sobre o dolmen de Valgorina. Sem saber como, vê-se rodeado por uma densa nebulina. Quando se estava aproximando ao dolmen, sente um olor fétido, como a huevos podridos, e perde o conhecimento. Segundo o relato de Xavier, parece ter sido arrestado por algo, ou por um grupo de pessoas, até ao interior de uma caverna. É curioso, porque quando o recobra, a seu alrededor, há uns seres de aspecto monstruoso, com a pele viscosa, que estão colocando um líquido ámbar em sua pele. E um deles, parece estar manipulando o dispositivo de cámara. De modo que o que nos liga, são duas polêmicas fotografias que mostram planos muito desenfocados do que, na aparência, são as mãos desses seres intraterrestres e uma cabeça distorsionada. O relato é 100% real. Xavier foi submetido à revisão hipnótica, foi submetido ao polígrafo e à prova do Pentotal. Ele descreve aos seres de 1,20 metros, aproximadamente, como com carnes muito flacidas, muito viscosos e de aspecto monstruoso. E, ademais, com um olor verdadeiramente fétido. O rosto parece ter como uma espécie de antenas, ou algo parecido, umas orejas muito caídas, muito viscosas. E o que são os olhos, são praticamente como dois botões estirados no rosto. Seres verdadeiramente monstruosos. A mente humana não é uma fita de vídeo que possamos rebobinar para ver o que sucedeu em cada momento da nossa vida. Se o fizéssemos, encontraríamos demasiados fragmentos distorcidos, alterados ou simplesmente apagados. As circunências mais danificadas da fita corresponderiam aos episódios mais traumáticos. Medo, dor, angústia, solidão, falsas memórias. Ou algo que não queremos lembrar. Que ganan os abducidos contándonos esas experiências que a menudo despiertan a sonrisa de seus vecinos e semejantes. Não ganan nada, têm muito mais que perder. Eu sempre os definido como uma sorte de infiltrados, como uma quinta coluna. Como seres que, sendo escogidos por essa eventual raza de extraterrestres, têm uma missão a cumprir. O que e o quando o ignoramos. Temos-nos chamado possessão demoníaca, doença, rapto. Mas o fenómeno da abdução poderá acompanhar-nos há séculos. Para alguns, estamos perante um plano genético traçado por uma inteligência extraterrestre em que a raça humana serve meramente de cobaia. Para outros, essas mesmas entidades foram os nossos criadores. Mas para as vítimas dos milhares de casos reconhecidos em todo o planeta, tudo isto é um pesadelo do qual nem sempre conseguem acordar. Algo muito difícil de explicar. o as vítimas do céu com a roda com a roda com a roda com a roda com a roda